Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar da bagunça da família Silva, parece que as coisas não andam bem há algum tempo gente e o Tute fez uma declaração no seu Instagram que dá pra perceber que a coisa complicou de vez galera então o Tute deixou um comunicado para as pessoas que gostam deles, seguem no Instagram, são inscritos do canal e ele deixou o seguinte nos seus stories galera Bom dia amigos, estarei me ausentando por um tempo das redes sociais estou passando por um momento complicado comigo mesmo e por conta disso vou me dar um tempo gosto muito de estar postando algo aqui pra vocês, mas agora preciso dar um tempo muitas incertezas tem me tirado o sono, tem dias que não durmo e viro a noite com a cabeça a mil mas Deus sabe de todas as coisas, beijos nos coraçãozinhos de todos vocês e é isso gente, o Tute não está passando por um momento muito fácil ele se deu um tempo de toda agitação que são as redes sociais, não é galera? mas ele não para por aí não e continua voltarei quando estiver bem para oferecer o melhor que vocês merecem então é isso Tuteuquinha, o Tute fez o comunicado e vai dar uma pausa pois parece que tem algumas coisas tirando o seu sono inclusive a venda da casa que a gente sabe que eles querem mudar de lugar pelas coisas ruins que andam acontecendo e fazendo para a família dele inclusive maldades com os bichinhos que eles amam tanto né galera? que eles se resolvam, que tudo isso normalize pois eu sei que é muito complicado passar por essa situação e estão de mãos atadas, pois não podem fazer muita coisa o que eles queriam era se mudar, mas só para a casa própria mas como nós sabemos, não é assim como um passe de mágica né gente? uma coisa é a gente colocar a casa à venda e outra é conseguir vendê-la então eles continuam de mãos atadas no momento e isso complica mais a situação, não é mesmo? parece que os últimos acontecimentos abalaram bastante a família inclusive o Tute que não anda nada bem Brasil então é isso Tuteuquinhas, ele decidiu dar uma pausa em todas as redes sociais e vamos ver em que bicho vai dar, não é mesmo? então Tuteuquinhas, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continuem aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima